Elas são o ar-condicionado do mundo. Isso mesmo. E a gente que durante tanto tempo achou que as árvores eram o pulmão. Aquilo que faz realmente a grande troca gasosa está orientado ali para outros organismos, que são as algas, que estão ali dentro dos oceanos. Elas são as principais responsáveis nesse processo de produção do oxigênio. Porém, as árvores têm como principal função, além de várias outras, mas orientado por esse fator, as árvores têm como principal função o ar-condicionado. Ou seja, elas intensificam esse processo de produção de oxigênio associado com as algas, que também são outros organismos vegetais. Melhora a qualidade do ar e, olha só, ajuda na umidade também. Em tempos em que ela anda tão baixa, beirando um clima do deserto com 10%, é cada vez mais necessário cuidar e preservar as espécies. As plantas, de maneira geral, elas têm essa possibilidade de fazer esse lançamento de moléculas de água e trazer esse conforto para a nossa respiração. Aqui na região do Cerrado, nós temos agora essa época do ano com baixa umidade. Só que essa baixa umidade também está associada com outros fatores ambientais, que é a questão do próprio contexto do bioma Cerrado, em relação à intensidade do sol nessa época do ano. E outras situações também que as pessoas não acabam associando. Muitas vezes a gente coloca como qualidade, com a umidade do ar, relacionado ali aos recursos hídricos, aos rios, aos cursos d'água. Só que basicamente a responsabilidade são das árvores. Nesta terça-feira, dia 21 de setembro, a data é reservada para ela todos os anos. Várias cidades aproveitam para realizar eventos, chamando a atenção para o tema. Em Anápolis, diversas mudas foram plantadas. A Ana Luíza foi lá fazer a parte dela. Nessa época de calor e seca, é bom plantar mais árvores, porque elas ajudam a aumentar a umidade e também ajudam para ter chuva. E a gente precisa de chuva agora. Os frutos de ações como essa, que parecem tão simples, mas são tão importantes, já podem começar a ser percebidos nos próximos dois anos. Quanto mais árvores, melhor para o meio ambiente, melhor para nós.